Olá, eu sou o CD Silva, hoje estou conversando com a vereadora Janaína Lima, que está conversando com a gente em frente ao IML de São Paulo. A vereadora Janaína Lima e sua colega Cris Monteiro registraram um boletim de ocorrência por causa de um episódio ocorrido na tarde desta quarta-feira. Vereadora, o que aconteceu? O que aconteceu? Como relatora da Comissão Especial da Reforma da Previdência, relatando a Previdência, assumi uma parte importante desse relatório. O relatório foi dividido entre duas pessoas, Janaína Lima e Fernando Holliday, e ficaram designados 30 minutos para minha parte, 15 minutos para o Fernando Holliday, por conta da complexidade e a parte de cálculos que ficou no meu relatório. Então, assim, havia um acordo com a Presidência da Casa que a primeira fala de defesa do projeto ficaria com os relatores da proposta. A vereadora Cris Monteiro questionou, pedindo para que eu tivesse menos tempo de fala, para que ela pudesse falar. No entanto, no bloco seguinte aos relatores, ela seria a primeira a falar pelo período de 10 a 15 minutos que o presidente havia assegurado a ela como membro da Comissão de Estudos. Após esse fato, esse ocorrido, a vereadora começou a proferir insultos, agressões, indo até partindo para a agressão física, me coagindo, eu tentei fugir, ela me jogou contra a parede. Todas essas cenas estão gravadas no plenário da Câmara Municipal. É possível qualquer cidadão que entre pelo site, faça o acompanhamento da sessão plenário, veja o que aconteceu. Após isso, tentando fugir, me desvincilhar dessa agressão, tentando sair do plenário, a vereadora foi atrás de mim, me direcionando, me empurrando para o banheiro, onde ela fechou, trancou a porta do banheiro e intensificou as suas agressões, me colocando contra a parede, aumentando a sua força e a sua agressão em relação à minha pessoa. E eu tentando me desvincilhar, empurrando-a contra o meu corpo para que essa agressão cessasse. Essa é a verdade dos fatos, e eu agradeço a oportunidade de estar aqui, tendo a oportunidade de esclarecer isso. Perfeito. As imagens que a vereadora está se referindo, a gente tem aí o vídeo, Joelto. Joelto, se puder exibir para a gente o vídeo, talvez a vereadora do celular consiga nos descrever o que está acontecendo. Se a senhora consegue ver as imagens, o que está acontecendo? Sim, aí já tinham acontecido as agressões lá em cima, na mesa diretora, que foi no momento em que foram designa, ó, tá vendo? Eu fugindo dela, ela empurrou, me empurrou contra a parede, o nosso corpo é sagrado. É inadmissível que uma pessoa se sinta, sinta que tenha permissão para agredir outra pessoa, ainda mais sendo uma parlamentar que defende o direito das mulheres, que tem a pauta feminista como sua pauta prioritária. E quando vê uma mulher ocupando um cargo de destaque, a relatoria da reforma da Previdência que vai garantir e viabilizar o equacionamento do déficit previdenciário da cidade de São Paulo, eu fui agredida por não ter permitido que o meu tempo fosse cerceado. E reconhecimento à minha equipe, que trabalhou duro, fez um excelente trabalho, apresentou um relatório que, de fato, caminhou para que a gente tivesse um projeto aprovado na data de ontem, resolvendo o problema de 111 bilhões de déficit da Previdência. Nós não zeramos o déficit presidenciário da cidade, mas caminhamos muito. E isso era o importante registrar o trabalho que em minha equipe nos dedicamos. E naquele momento, mesmo após todas essas agressões, eu subi na tribuna e fiz a defesa do meu relatório, porque o meu compromisso com a cidade é maior do que qualquer infantilidade que uma parlamentar se achar no direito que pode me agredir e cercear o meu direito de fala. Eu fui eleita para representar os paulistanos, exerci com lisura esse papel, tenho cinco anos de parlamentar, nunca aconteceu nada parecido e nunca assisti, presenciei nada parecido na Câmara Municipal, uma vereadora, ainda mais sendo do meu partido, lamentavelmente, mas eu estou aqui para fazer com que a verdade se estabeleça. Fiz boletim de ocorrência, onde é o local correto, para que todo cidadão possa buscar os seus direitos, buscando ali a apresentação dos fatos. A vereadora, a acusadora, que traz sérias acusações, a gente só tem a palavra dela. Eu tenho um vídeo que demonstra a ira da vereadora, a insatisfação ao ver uma outra parlamentar ocupando uma posição de destaque. Então, infelizmente, as cenas que a Câmara Municipal protagonizou ontem não são as cenas que eu gostaria que os cidadãos tivessem acompanhado. Eu gostaria que tivesse ficado o bonito trabalho de relatório que eu e Fernando Holliday possibilitamos aí uma reforma da Previdência que, de fato, vai fazer São Paulo ganhar capacidade de investimento, de resolver seus sérios problemas e não uma infantilidade. quem é que fala primeiro, quem fala depois, e indignada com a ordem cronológica que o presidente da Casa definiu, proferir ataques e agressões a outra vereadora. Isso é inadmissível, isso não é possível se aceitar num processo democrático como é a Casa Legislativa da Câmara Municipal de São Paulo. Perfeito. Só para deixar claro, antes de fazer a próxima pergunta, a senhora fez o discurso a favor do texto, depois do conflito no banheiro. Sim. Fiz. O texto da reforma da Previdência. Muito difícil. Foi muito difícil. Muito difícil. A minha vontade, de verdade, era de não ter feito isso. Mas a minha obrigação, meu compromisso com a minha cidade, o reconhecimento ao trabalho e a dedicação de toda a minha equipe, foram o que me encorajou, o que fortaleceu. Uma pessoa que nasceu, que tem a minha história e que tem a história que eu tenho na Câmara Municipal, é uma história de coragem, superação de desafios, de verdade, de coerência. Em nome de tudo isso, eu não podia deixar de cumprir o meu papel como relatora da reforma da Previdência, uma confiança que eu recebi dos meus nobres pares, da Comissão Especial de Estudos e da Prefeitura de São Paulo, que escolheu e aprovou o meu nome para ser como uma das relatoras dessa reforma. Então, eu lá estive cumprindo o meu papel que foi designada. O texto da reforma da Previdência Municipal, ao qual a vereadora se refere, foi aprovado pela Câmara em segundo turno, nesta quarta-feira, ontem, por 37 votos a 18. Vereadora, o Diretório Municipal do Novo publicou agora há pouco uma nota informando que vai pedir à Comissão de Ética do Partido a suspensão do seu mandato e da vereadora Cris Monteiro até a apuração dos fatos. O seu mandato, perdão, vai pedir a suspensão da filiação da senhora e da vereadora Cris Monteiro até a apuração dos fatos. Como que a senhora responde a esta decisão do Diretor Municipal? Eu acato a posição do partido com humildade, com a certeza que eu agi em legítima defesa, com a certeza de que eu estava cumprindo e honrando os princípios e os valores do partido na defesa da reforma da Previdência e que tive o meu mandato atacado por uma parlamentar totalmente agindo de forma equivocada e violenta. Vereadora Janaína Lima, muito obrigado pelo seu tempo e por nos atender num momento difícil como esse. Muito obrigado pelo seu tempo. Eu conversei com a vereadora Janaína Lima, que é líder do Novo na Câmara Municipal, está falando com a gente do IML de São Paulo. Vereadora, muito obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço a oportunidade aqui de falar com todas as pessoas que estão nos acompanhando e mais uma vez a oportunidade de registrar a verdadeira versão que está sendo corroborada com o vídeo e toda a transmissão da Câmara Municipal de São Paulo. Agora estou conversando com a vereadora Cris Monteiro, do Novo de São Paulo. Na tarde desta quarta-feira, a vereadora Cris Monteiro e a líder do Novo, Janaína Lima, tiveram um confronto e as duas vereadoras já registraram boletins de ocorrência. A vereadora Cris Monteiro vai nos explicar o que aconteceu. Vereadora, o que aconteceu na quarta-feira? Obrigada, CD. Obrigada a todos que nos estão ouvindo nesse momento. Como você sabe, a gente estava ontem, durante o plenário, na reforma da Previdência, tinha muita confusão acontecendo, muito barulho. E a vereadora Janaína é a líder da bancada do Novo e nós estávamos dividindo o tempo de fala. Ela disse para mim que teria 30 minutos de fala. estávamos ali no plenário, eu perguntei se ela não podia me dar 10 minutos do tempo dela. Ela disse que não, que ela foi a relatora da comissão de estudos e que precisava dos 30 minutos. Eu falei, ah, tá bom, puxa, ok. Depois ela me procura, me junta junto ao presidente Milton Leite e faz a separação do tempo entre nós. Então ela diz que ela vai ficar com 20 minutos, que o Fernando Holliday com 15 e que eu teria 10 minutos. Falei, ok. Saí dali, fiquei próximo à tribuna. Em seguida, ela se aproxima de mim e fala o seguinte, por que você quer os meus 10 minutos? Eu disse, Janaína, a gente acabou de combinar ali com o Milton Leite, que você me dá 10 minutos, você quer os 10 minutos, pode ficar para você, enfim. E ela reclama, dizendo que eu quero tudo para mim, que eu não me contento, que ela faz tudo para me agradar e que eu nunca estou satisfeita. E eu chamei a atenção dela, falei, Janaína, eu acho que não é um momento da gente ter essa discussão aqui, hoje ter a forma da previdência, ter essa confusão toda. Mas ela insistiu. Ela insistiu dizendo que eu sou muito difícil, enfim. Começou a falar coisas para mim e eu falei para ela que eu preferia não ter aquela conversa naquele momento, mas ela insistiu. Então eu falei para ela, então tá bom, vamos discutir? Então vamos discutir. E nisso ela sai resmungando e eu saio atrás dela, você vê no vídeo, né? E eu vou atrás dela e falo assim, não, você quer falar por que você diz que faz tudo por mim e tal? E ali temos um embate, né? Ela sai andando, eu saio atrás dela porque eu quero continuar a discussão que ela iniciou comigo, dizendo que eu, enfim, não aceitava nada, que eu era difícil e tal. E nisso ela entra ali, tem uma portinha de vidro, ela entra num banheiro, eu nem sabia que aquele banheiro existia, num banheiro para pessoas com deficiência. A gente entra ali e a gente tem lá dentro do banheiro uma discussão muito acalorada. Ela grita comigo, eu grito com ela, a gente está discutindo, ela fala que fez tudo da reforma, enfim, uma discussão, né? Uma colocando para a outra, gritando. As duas gritávamos umas com as outras. Em determinado momento, CD, esta mulher crispou os olhos para mim, ela botou os dentes para fora e me atacou e começou a me estrangular. Ela me estrangulou, tem fotos do meu pescoço absolutamente machucado. Eu faço uso de uma peruca, eu tenho uma doença automônica chamada alopecia, ela arrancou a minha peruca, ela arranhou toda a minha cabeça. Eu perco o equilíbrio, eu caio e pessoas escutam o barulho, entram e veem. Quando elas entram no banheiro, vem a Janaína ainda me batendo. Eu apanhei da Janaína dentro do banheiro. É muito importante dizer, se você olhar os vídeos do plenário, tem gente gritando um com o outro. Você é isso, você é aquilo, gritos, 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 gritos. Mas ninguém parte para a educação física. Esse é um limite inadmissível. Nós estávamos, sim, gritando uma com a outra. Mas uma coisa, são gritos sobre a democracia, não permite agressões físicas. Eu sou uma democrata, partidária do discurso. Sou, sim, vou defender os meus pontos, vou ser firme, como fui com ela. Mas em nenhum momento, agressão física deve ser admitida. Já que a senhora falou em imagens, o Joelto vai colocar para a gente o vídeo que a gente tem das imagens da Câmara Municipal. Vou pedir para a senhora descrever o que está acontecendo, o que está acontecendo aí nessas imagens. Então, ali, ela está falando assim para mim, ó, está vendo? E eu estou falando para ela, vem discutir, vem conversar comigo, vem conversar comigo. Até essas duas pessoas ali, que é a Márcia e esse outro rapaz, eu não sei, vem, né? Porque ela está saindo, ela fala assim, eu não quero falar com você. Eu falei, não, vamos conversar. Você não está ali em cima do púlpito dizendo que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou aquilo. Vamos conversar. É isso que eu estou falando para ela. Eu estou chamando ela para a responsabilidade dela de ter me provocado. Porque ela podia ter me provocado ali, saído embora e pronto, ia ficar com esse meu. Eu falei, não, vamos discutir esse assunto. Olha, o CD, se você continuar, depois tem outros vídeos. A Janaína Lima, depois que ela me ataca no banheiro, ela me estrangula, né? Até eu tive uma entrevista agora com uma pessoa que falou assim, se não tivessem entrado no banheiro, o que teria acontecido? Eu não sei, CD. A sorte é que eu caí e fiz barulho. Porque, quanto tempo uma pessoa agarra o pescoço da outra até que ela fique sem ar e desmaie? Eu tive muita sorte de que entraram no banheiro duas pessoas que são minhas testemunhas, que ainda me viram a Janaína arranhando a minha cabeça e testemunharam a meu favor. O que acontece? Ela sai daquele lugar ali, daquele banheiro, ela sobe no púlpito e faz um discurso de 30 minutos apresentando um PowerPoint. Eu tenho aqui o horário. A gente entra no banheiro às 18h48. Às 18h56, ela está no plenário, toda sacudida, né? Se ela tivesse sido agredida. Eu, por exemplo, fiquei dentro daquele banheiro, mas uns 15 minutos chorando, tá? Arrasada, sendo acolhida com água, com chá, pedindo, pelo amor de Deus, alguém me ajude, alguém me ajude. Janaína sai, fala 30 minutos com o seu PowerPoint. Como se nada tivesse acontecido. Ela está mostrando o CD, o colo dela arranhado. Mas se você olhar a Janaína no plenário e puxar, eu tenho isso, tá? Não tem uma marca de unha. Janaína estava usando uma blusa de manga comprida. Grossa. Ela estava mostrando lá umas unhas ali. Eu não me lembro de ter me defendido. Mas diante de um estrangulamento, é muito possível que eu tenha tentado, né? Sair daquela situação onde eu estava sendo estrangulada. Então, procure esse vídeo. Se você quiser, eu posso até te enviar, tá lá. Porque você está mostrando esse vídeo para o seu telespectador. É muito importante que você mostre também que Janaína não tinha marcas assim que saiu do banheiro. E depois ela está cheia de marcas. Tá lá. Dá para ver. Eu não sei de onde Janaína arranjou aquelas marcas de unha. Tá. A vereadora Janaína Lima, ela diz que ela estava se defendendo. Como que a senhora responde a esta afirmação? Olha, eu não sei como ela diz que está se defendendo. Defendendo do quê? Sabe o que eu faria se eu estivesse dentro de um banheiro e alguém tentando me atacar? Socorro! Empurrava essa pessoa. Gritaria por socorro. Janaína ainda se defende me estrangulando? Esse é um tipo de defesa a CD. Muito curioso. Que defesa é essa? Se eu estivesse sendo ameaçada dentro de um banheiro por alguém, eu estaria gritando muito por socorro. Eu teria empurrado essa pessoa. Janaína vai no meu pescoço e me estrangula. Eu não sei que tipo de defesa lá. Para mim isso não é defesa. Tá. Por falar em oportunidade de defesa, o diretor municipal do Novo, na Capital Paulista, advogou agora há pouco, à tarde, uma nota em que disse que vai pedir à Comissão de Ética do Partido a suspensão da filiação do seu mandato e do da vereadora Janaína Lima até que seja apurado plenamente o que aconteceu. Como que a senhora responde a esta decisão do diretor municipal? O diretor municipal vai ter que fazer as burocracias que são competentes, como qualquer partido. Nós estamos num partido muito sério. O Partido Novo não é um partido que passa pano para coisas. Eu não posso, obviamente, porque eu acho que o partido está tomando a decisão que ele acredita ser melhor para poder investigar os fatos, ouvir as partes e ver o que vai acontecer. Eu tenho muita... Eu acredito muito que a realidade vai se impor. Existe, para além desta discussão do tempo, do tempo para debater o texto da reforma da Previdência Municipal, etc., etc., existe, além dessa questão do tempo, algum outro conflito ou divergência entre a senhora e a vereadora Janaína? Então, a Janaína já estava lá há quatro anos, esse é o meu primeiro mandato. Muitas pessoas falavam para mim da personalidade da Janaína, que ela é uma mulher muito difícil, muito caprichosa, muito mal educada. E eu cheguei lá e, enfim, vou conhecer a Janaína e tivemos seis meses onde a gente trabalhou muito bem. Depois ela começou a ter algumas reações muito difíceis. Eu sou uma mulher que tem 30 anos de experiência no mercado financeiro. Eu chego na Câmara CD com qualificações muito importantes. Eu sei fazer as perguntas, eu sou preparada, eu tenho um histórico profissional. E eu acho que a Janaína pode estar se sentindo muito ameaçada por mim. E, ao invés de pensar como eu, que juntas seríamos melhores, a Janaína quer me eliminar. Ela quer fazer com que eu desapareça, porque eu brilho sozinha. As pessoas me elogiam, o governo me elogia, os vereadores gostam de mim. Eu tenho uma quantidade enorme de chamadas e mensagens de uma vasta maioria da Câmara se solidarizando comigo. Então, assim, a gente tinha uma relação protocolar, enfim, acho que ela estava com ciúmes de mim. Ela é uma mulher insegura, ela é uma mulher jovem. Aliás, ela tem 38 anos, eu tenho 60. Ela bateu numa idosa. Eu não sei se a Janaína tem... Como que isso é grave? A Janaína estrangulou uma idosa. Ela tem 36, 38 anos. Uma mulher forte, jovem, estrangulou uma idosa dentro do banheiro. Então, assim, eu acho que ali ela deixou toda a raiva dela contida. A inveja, os ciúmes, a falta de elaboração das questões pessoais dela. E ela atacou o meu pescoço, me estrangulando, se vê. Então, fora disso, a nossa relação é uma relação protocolar, de bancada, enfim. Bom, vereadora, obrigado pelo seu tempo. Obrigado por me receber num momento difícil como esse. A gente vai continuar acompanhando o desdobramento dos fatos. E a gente torce para que a Câmara Municipal volte o mais breve possível a debater questões substantivas. A gente conversou... Desculpa. Concordo totalmente com você. A gente tem pontos bem mais importantes. Mas a Câmara Municipal de São Paulo não deve, a população não deve aceitar violência dentro do plenário de um vereador contra o outro. E a vereadora Vialema, ela me estrangulou dentro do banheiro. O município não pode aceitar isso. E eu vou fazer o que eu preciso fazer. Obrigada, CD. Obrigado, vereadora. Conversei com a vereadora Cris Monteiro, do Novo, em São Paulo. Vereadora, obrigado pelo seu tempo. Obrigada. 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 Obrigada.